TAPETINHO VERMELHO Uma senhora muito simples morava em uma casinha bem humilde com sua neta e esta estava muito doente. Apesar de todos os cuidados, a menina piorava a cada dia e já não conseguia mais sair da cama. Como não tinha dinheiro para chamar um táxi e levar a neta ao médico, a mulher decidiu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade em busca de auxílio. Ao chegar ao único hospital público da região, a senhora ouviu das enfermeiras que os médicos não poderiam ir até a sua casa. Era ela quem deveria trazer a menina para ser examinada e medicada. Desesperada e sem saber o que fazer, a avó saiu do hospital e passou a andar sem rumo certo. Mas ao passar em frente a uma igreja, resolveu entrar. Algumas senhoras estavam ajoelhadas fazendo suas orações e a avó também se ajoelhou. Ela ouviu as orações daquelas mulheres e assim que pôde, levantou um clamor a Deus, dizendo Olá, meu senhor, sou eu, a Judite. Olha, Deus, a minha netinha está lá em casa muito enferma e eu gostaria que o senhor fosse até lá a fim de curá-la. As outras mulheres estranharam a forma com que aquela senhora orava, mas continuaram ouvindo. Não tem erro não, meu pai, é só o senhor seguir por uma estradinha de terra abatida e quando passar a ponte do riacho, o senhor pega a terceira entrada. É uma ruinha de pedra. Passando a vendinha do seu João, a minha casa é o último barraquinho à esquerda. Naquele momento, as mulheres ao lado já não mais oravam. Elas só conseguiam prestar atenção na senhora e se esforçavam muito para não rir alto demais. Porém, a avó da menina não se importou com aquilo e prosseguiu sua conversa com Deus. Olha, Senhor, eu tranquei a porta da frente, mas a chave fica debaixo de um tapetinho vermelho, fácil de encontrar. Por favor, meu Deus, cure a minha netinha. Desde que meu marido e minha filha foram morar aí no céu, ela tem sido a minha única alegria. Te agradeço grandemente por me ouvir. E quando todas haviam pensado que a oração da idosa tinha terminado, ela complementou. Ah, glorioso Deus, por favor, não se esqueça de trancar a porta e devolver a chave debaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Até mais. Assim que Dona Judite foi embora, as outras senhoras da igreja soltaram o riso, fazendo várias piadas sobre a sua oração. Uma delas disse, Como pode uma pessoa nessa idade não saber fazer uma oração decente? E voltou a rir. Porém, Dona Judite teve uma grata surpresa ao chegar em casa. A neta havia saído da cama e estava sentada no chão da sala, brincando com suas bonecas. Muito alegre, a avó perguntou à menina, Minha neta, você já está de pé? E a garotinha, olhando com carinho para a avó, respondeu. Um médico esteve aqui, vovó. Ele entrou no meu quarto, me deu um beijinho na testa e disse que eu iria ficar boa logo. E não é que eu fiquei boa mesmo? Ai, vovó, aquele médico era tão bonito. Sua roupa parecia brilhar de tão branquinha. Ah, ele mandou dizer para a senhora que foi muito fácil achar a nossa casa e que ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho do jeito que a senhora pediu. A fé move montanhas.